Estou aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, onde estreou essa semana um espetáculo que se chama Paparazzi. Um dos atores que acompanha o elenco desse espetáculo, que são 11 atores, ele está aqui do meu lado, é o querido Leonardo Vieira, que vai bater um papo com a gente. Tudo tranquilo, Léo? Tudo bem, Charles? Tudo ótimo. Você ficou um tempinho sem fazer espetáculo de teatro, pelo menos aqui no Rio, né? Eu fui. Tem bastante tempo que eu não faço teatro. Eu tive dois processos de trabalho e acabei não fazendo, por causa de agenda, que foi... Teve uma peça do Amir Haddad. Do Amir, exatamente, o Boda de Sangue. Aí chegou no finalzinho, assim, eu não consegui ficar, mas eu tentei ficar até o final. Mas a gente tinha um processo legal lá de trabalho, porque não tinha personagens definidos, então dava pra gente se articular dessa forma. E acabou que não chegou no dia, na semana da estreia, não dava. Eu estava no final de novela, lá na Record, então eu não consegui conciliar. Isso foi... Isso já tem um tempinho também. Foi a... Acho que foi a... Foi em 2006? Em 2006, é. Bom, eu passo. Mas você adora teatro? Adoro. Eu sou do teatro mesmo. Acho que eu comecei a fazer tudo isso por causa do teatro. Eu falo assim, porque você ficou muito popular por conta da TV, né? Que a TV tem um impacto grande, né? E aí muita gente pensa, né? Pô, Leonardo, é só da TV, não sei o que? Nada. Tem muitos espetáculos que você fez bacanas, né? Já fiz algumas coisas, fiz o Arnequim com os Arthur, fiz a Varento com a Mir, fiz no FAT, também foi outro que eu fiz com a Mir, que a gente acabou não... Eu acabei não estreando também por causa de agenda, que eles treinam no Villalobos. Ficância com a Miradai. Nunca, jamais. Pelo contrário, amor é eterno, devoção. A Miradai é uma referência pra mim, é um mestre. E aí teve esses desencontros, mas o Amir é um cara que eu quero trabalhar a vida inteira. Ô, Léo, queria que você falasse um pouco desse espetáculo, que é, assim, seu xodó, né? Eu sei que você tá gostando muito de fazer, né? Como é que você entrou no processo do paparazzi? Então, paparazzi... Que, aliás, ele, inclusive, eu vou entregar que ele é um paparazzi, o Léo, no espetáculo. Sou, sou paparazzi, vai. E, então, foi assim, essa história começou com a Cal. Nós somos de uma turma da Cal, bacharelado da Cal. Um grupo que se reuniu pra fazer essa formação, terminar de se formar. A gente tinha um nível técnico, uma galera que tinha um nível técnico, tava já no mercado, trabalhando. Então, somos todos mais ou menos da mesma idade. Tem uma galerinha que entrou depois, que são um pouco mais jovens, e acabaram ficando com a gente. E aí, nós nos formamos na Cal, com o paparazzi e o Crônica de uma manhã ser aportado. E, éramos 22. E, desses 22, acabaram ficando nove pra uma remontagem na própria Cal. A gente ia fazer na Cal, porque a Cal gostou muito e tal. E era período de férias, a gente teria sala. E aí, a gente falou, então, vamos fazer. Vamos fazer. A gente ainda tinha uma graninha. A gente falou, vamos remontar. E aí, acabou a gente conseguindo a sessão de espaço do Banco do Brasil. Muito legal. Que foi, assim, foi maravilhoso pra gente, porque a gente queria mostrar pra mais gente. Porque o texto é incrível do Matheus Neck. E, né, é muito atual. Eu acho que toca em assuntos que são relevantes. Muito pertinentes. Essa iminência do fim do mundo que a gente vive. O desgaste do planeta Terra, né? A gente tá aí colocando sempre o nosso planeta em risco. E a gente tem, né, essa coisa do fim do mundo, que o mundo pode acabar, né? A qualquer momento é um asteroide, é uma... Tem sempre isso, implosões solares. A própria Terra, né? Era glacial. Enfim, é... E o cuidado que a gente tem que tomar com a nossa casa, né? Com o nosso planeta, assim. E não só isso. Porque é o que o Matei fala. O sol, ele não tá só acima de nós. Ele está dentro de nós. Então, não vamos deixar apagar esse sol que existe dentro da gente. Né? E eu acho que é isso. Isso é uma reflexão sobre o mundo contemporâneo mesmo. As relações... As relações que se desfazem com facilidade. Né? As impossibilidades que são geradas. Então, esse espetáculo, ele... É... Dramaturgicamente, ele acontece em 12 horas. Ele começa às 8 horas da noite, a primeira cena. E aí vai, a segunda cena, às 9, à terceira, às 10. Aproximadamente meia-noite. E vai até 8 horas da manhã. Que seria quando o sol já teria nascido. Mas, no próprio texto do Matei, isso não fica claro se o sol nasce ou não. Né? Essa passarela. Existem dois palcos laterais. É... Às vezes está rolando cena lá e lá, nos extremos. Né? Então, assim... Você dá... É muito... É... É... Se dá a oportunidade do espectador escolher o que é que ele quer ver. Isso é muito contemporâneo. É... Então, desses 22, da Calca, ficamos os 9. E... Pode dizer que ficou assim, um espetáculo afetivo, né? É um espetáculo... É um espetáculo extremamente afetivo. A gente está aqui. Né? É... Ninguém está ganhando para fazer. Todos nós que estamos aqui, estamos... Somos produtores. Estamos todos nos... Na luta. Na luta, nos dedicando a um espetáculo, porque queremos mostrar esse espetáculo, porque achamos que vale a pena... Com certeza. A ideia. E... Achamos que é pertinente a um assunto necessário de ser falado, de o público refletir, até uma própria reflexão nossa, né? A reflexão começa dentro de nós. E... E a gente achou que seria fundamental a importância a gente apresentar isso com um público maior. E você falou... Achei bacana que você colocou, assim, as coisas que... Que... Que permeiam, né? Assim, a coisa do mundo, no dia de hoje, mundo meio corrido, a gente não presta muita atenção nas coisas. E... Me parece que você tem já, naturalmente, uma preocupação maior com isso, né, Léo? Porque você, inclusive, faz parte de um grupo, né? Que é ligado a direitos humanos, né? Sim. E eu queria, se você quiser, né, permitir, queria que você falasse um pouquinho disso também, que eu acho bacana demais. É, eu acho que... É... O mundo de hoje, a gente não dá mais pra gente se preocupar só com a gente, né? A gente tem que se preocupar com o outro, a gente tem que se preocupar com o planeta em que a gente vive, né? Com a comunidade que a gente vive, com a rua que a gente vive. E é uma pena, né? A gente não se dá conta disso, né? Porque é importante pra gente mesmo, né? A gente, muitas vezes, não se dá conta. A gente joga a guimba de cigarro na rua, né? Aquilo vai virar lixo. Aquilo ali, pra demorar e dissolver aquilo ali, vão durar milênios, né? Séculos, né? Uma guimbinha de cigarro. E é... Então, é... Isso é uma coisa que já vem em mim, assim, de um trabalho já de 10 anos, que eu já tô trabalhando com o Moody, que o Moody, mais de 10 anos, o Moody foi fundado há mais de 10 anos. E o Moody foi baseado junto com o Ricardo Rezende, o padre Ricardo Rezende. É... Ele, junto com o Marcos Winter, o Winter falou pra ele, poxa, eu queria tanto fazer uma coisa que a gente pudesse ajudar as pessoas, né? Porque as pessoas procuram a gente pra ajudar em causas disso, daquilo, e a gente fica meio sem referência, sem referência, então, uma organização que a gente pudesse juntar e que as pessoas procurassem gente, a gente soubesse o que é pra poder ajudar em conjunto. E aí fundou-se o Moody, é... Muita gente acredita que a escravidão acabou, mas a escravidão não acabou, a escravidão tá aí, né? A semana passada tivemos aí um caso no Rio de Janeiro, numa pastelaria, sendo, né, utilizando mão de obra análoga à escrava. E... Casos, assim, muito tristes. Então, a gente trabalha também com a causa quilombola, indígena, e trabalho infantil, exploração do trabalho infantil. Então, essas causas são, assim, os nossos aliciaços pra gente, né? Porque é muita coisa, não dá pra você atirar pra todos os lados, né? E... Bom, mas se cada um fizesse um pouquinho, né? Porque às vezes a gente acha que não é possível, né? Acho que se cada um pensasse, pô, eu quero me mover de alguma forma, seria tão bom, né? É uma forma da gente poder contribuir. Nós, atores, artistas, que fazemos parte do Moody, jornalistas, né? A gente encontrou ali uma forma da gente poder contribuir, de alguma forma, pra uma melhora do mundo, né? Bacana. É... Voltando a falar do seu trabalho em televisão, o mais recente que você fez já tem mais de um ano. É, foi a novela Vitória, que terminou... Acho que foi no finalzinho, no comecinho desse ano, né? Foi no comecinho desse ano, é. É, por aí, é. E você tem feito, assim, meio que emendado, quase que um atrás do outro, né? Não, até que nem, eles me dão umas foquinhas, assim, uns intervalos, é. É a última fase que tem sido mais emendada, assim, que eu terminei a novela, Vidas em Jogo, e aí fiz o José do Egito, e logo depois fiz Vitória. É, é, esses últimos dois anos tem tido uma carga maior. Mas é isso, né? E, por enquanto, você tem previsão de voltar a trabalhar na televisão? Não, porque eu tô sabendo que vai rolar lá na Record, o próximo projeto de televisão é o Josué, é, eles ainda não começaram a produzir, não começaram a escalar elenco, é como se fosse uma continuação de Dez Mandamentos, né? É, que já tem o personagem Josué, e o Josué vai ficar adulto, vai ficar mais velho, e a história dele vai ser contada. E, então, por enquanto, o que eu sei é isso, assim, a possibilidade é só essa, porque é o que vai rolar de... E você gosta muito de TV também, né? Gosto muito, né? Foi... Poxa, eu já faço televisão há muito tempo, e tive a oportunidade de fazer trabalhos incríveis, assim, que foram marcantes pra mim, que foram importantes pra mim, pro meu crescimento, pra minha carreira, e... Você gosta de rever, né? Assim, vez por outra, dar uma... asapiada, mesmo que seja na internet, ver uma cena ou outra? É, de vez em quando, sim, né? Quando reapresenta... Agora tá reapresentando Prova de Amor às 12h45, eu acho. Ainda não consegui ter tempo de dar uma olhada, porque a gente tá aqui, tava ensaiando direto, tava difícil mesmo, horário é complicado, né? Mas eu gosto, se eu tiver em casa, com certeza, vou dar uma olhada pra ver. Parece que os mais vai reapresentar em novembro, nesses 50 anos da TV Globo, né? Eles tão pegando as séries e reduzindo, tão fazendo como formato de filme, né? Então vai ser bacana, é uma minissérie que eu adorei fazer, a personagem era incrível. O Léo tá meio tímido, mas eu acho que quando ele revê essas cenas, acho que você deve pensar assim, ô, meu Deus, olha lá, já foram 20 anos e eu tô a mesma coisa. Eu vou entender, né? Pior é que a gente veio à mudança, né? Ah, que nada! É, o Lopo agora, que tá passando, isso tem quase 10 anos, né? Não tinha cabelo branco, né? Mas é gostoso você ver o seu amadurecimento também, isso, né? E você também criou uma relação, assim, de afeto com o público, né? Acho que os trabalhos que você fez trouxeram isso, né? Eu vou dar um exemplo, assim, muito bobo, assim, por exemplo, eu comentei com a minha mãe que eu ia fazer a gravação com você e aí ela ficou, assim, com um sorrisão, ela... Leonardo Vieira? Ah, que legal! Falei, nossa, eu adoro ele! Ah, que bom! Pô, manda um beijo pra ela! Qual o nome da sua mãe? Cleide! Então, dona Cleide, beijão pra senhora! É, eu tenho uma relação muito bacana, assim, com as pessoas, inclusive através das mídias sociais, hoje ele tá colaborando com isso, né? Tem, tem uma possibilidade, né? A aproximação e eu tô curtindo muito, então o meu Instagram, que é Leonardo Vieira Ator, é com um A só, né? Leonardo Vieira Ator. Uhum. É, tá criando essa possibilidade do contato com o público mais direto, a página no Facebook também, tem a página Leonardo Vieira, que também tem muitos seguidores e, né, tem essa coisa boa de estar mais próximo, porque antigamente era carta, era correio, né? Então, recebia muitas cartas na TV Globo e aí era, poxa, como é que eu vou responder todas essas cartas e gastar esse dinheirão pra responder, pra mandar pro correio e selo e tudo isso. Hoje em dia não, hoje em dia você recebe uma mensagem na internet e você responde ali mesmo, né? E o contato tá direto. Fora os pedidos que eu fico imaginando, assim, que vem uns pedidos meio loucos, né? Arrumar espaço pra mim e eu quero trabalhar. É, tem, tem, tem de tudo, tem, tem de tudo. Mas a minha relação... E aí com o tempo também você vai, né, desenvolvendo isso. Como é que você se relaciona com esse público? Porque, como você falou aí, eu sou tímido. Eu estou tímido? Não, eu sou tímido. Então, eu tive que desenvolver, aprender a desenvolver essa relação com o fã, com o espectador, né? Não foi fácil no começo. Era muito bicho do mato. Mas aí foi, hoje em dia a relação é super prazerosa. As pessoas, eu tenho prazer de receber as pessoas aqui, quando vêm assistir, através de mídia social, as pessoas estão vindo aqui me assistir. E, poxa, é um prazer enorme. Como eu pego, tiram foto comigo, aí me marcam lá e eu já publico na minha página, entendeu? Já publico no meu Instagram. Olha, fulano, oi, fulano, foi me assistir, obrigado. Eu acho que tem que ser, né? Uma via de duas mãos mesmo, né? Então, tem que ser recíproco. A gente dá muita coisa pra eles, né? É entretenimento, é diversão, é emoção. E a gente recebe muita coisa boa de volta. E eu acho que tem que ser dessa forma, né? Tem que ser dessa forma carinhosa mesmo. Acho que não tem jeito. É isso. Léo, a gente voltando a falar do paparazzi. Vocês vão ficar aqui até... A gente fica aqui até dia 24 de agosto. É uma curtíssima temporada popular. Porque é pouco tempo. São 24 restas, né? A gente vai, é uma... A gente tá fazendo aqui, a gente tá indo contra a mão, na contra mão do teatro. Porque a gente faz seis sessões por semana, né? O que é uma coisa rara hoje em dia. Que antigamente tinha muito isso. Mas, não sei se pra cá, é só sexta, sábado e domingo. Infelizmente, né? Aqui, ó, de quarta a segunda. E o ingresso, gente? Pelo amor de Deus, 10 reais. 10 reais. É, Banco do Brasil tem esse ingresso camarada, né? Não dá pra perder, né? Que já é uma ação social incrível e dá a possibilidade pra um público diversificado assistir. E é bom lembrar, que eu acho que ele não vai falar isso do jeito que eu vou falar, que não é um espetáculo qualquer. É um espetáculo com 11 atores. Um espetáculo pensado, elaborado, que tem algo pra mostrar. Eu acho bem bacana isso. É, é. A um custo que não paga o que a gente vê aqui, né? É, que bom que você gostou, cara. Acho que é por aí. A gente, porque a gente faz com muito carinho, a gente faz com muito amor. Eu acho que o público tá percebendo isso, né? E não é um espetáculo catártico, que, né? Você sai daqui, mas a gente vê que as pessoas estão ali, assim, passo a passo com a gente. A gente percebe aqui, né? A proximidade do público aqui é muito perto. E a gente vê a carinha das pessoas, assim, é muito gostoso. Elas acompanhando passo a passo com a gente e interessadas, né? E no outro dia eu saí aqui e aí eu tava descendo a escada e um casal falou, a gente assistiu o seu espetáculo, a gente gostou muito. Aí eu falei, ah, que bom, obrigado. Não, mas é verdade, a gente gostou de verdade. É, que legal, pô. É boa. É bom. Obrigado. E é legal que, assim, a sensação, né, que eu assisti o espetáculo ontem e a sensação que dá é que a gente faz parte da cena. É como se você estivesse naquele ambiente onde tá se desenrolando aquela situação. Sim. Entendeu? Essa montagem que vocês fizeram aqui, a disposição dos lugares dá essa sensação. Você tá naquele ambiente, você tá no barco, você tá na rua, no poste do lado, entendeu? E é essa a nossa intenção. É muito legal. Porque é isso que eu te falei, a gente quer um espectador ativo, né? A gente não quer um espectador que vai chegar aqui e vai receber já tudo digerido pra você, né? A pessoa sai daqui com uma reflexão. Ela é um espetáculo onde há o tempo da reflexão e o tempo... E você pode imaginar como espectador. A gente não tá te entregando tudo pronto ali. Então tem várias histórias, né? Como o Paparazzi, né? O Paparazzi 1 que vai falando como é que tá aquela festa, né? Ele vai contando aquela história e essa história tem que se passar na cabeça do espectador, né? É o espectador ativo, que a gente chama. E até no sentido espacial mesmo, que ele vai escolher onde é que ele vai assistir a cena, né? Tem a cena da... várias cenas você viu, né? Então, às vezes, você não quer ficar assim olhando pro lado. Você escolhe, não vou ficar olhando esse ator ali. Você escolhe, né? Vejo muita gente que tá acompanhando. Lá e cá, lá e cá. Mas tem gente que fica ali, né? Só olhando aquele ator ali. Então, eu acho que isso é um dos trunfos aqui do nosso espetáculo. Esse envolvimento com o espectador, né? O espectador tá junto com a gente. A gente recebe o espectador. A gente fica na porta recebendo as pessoas, né? Sentando as pessoas. Ó, que lugar é bom. Esse lugar aqui, agora tem lugar vazio lá e tal. Então, isso já começa dentro do espetáculo. E é uma sala só em que os atores estão dentro da sala. A gente não tem coxia, né? Coxia, pra quem não sabe, é a backstage, é a parte de trás dali do palco, pra onde os atores saem, quando não é dentro do palco. Então, aqui os atores estão no mesmo ambiente que o espectador. Então, tem toda essa relação mesmo com o espectador muito próximo. Que eu acho que faz um diferencial, né? Eu acho que depois de tudo isso, não tem mais o que fazer, a não ser vir ao Centro Cultural Banco do Brasil, como o Léo falou. É só até o dia 24 de agosto, de quarta à segunda, às 19 horas. 19 horas. Todos os dias, 19 horas. Então, gente, pelo amor de Deus, não perco, pelo amor de Deus. Só não tem a presença desse camarada aqui, Malu Valle. Pô, não tem nem o que falar, é bom demais. Temos um elenco maravilhoso, a direção da Adriana Maia, que foi nossa professora na Cal, e é uma mestre, ela é doutora, e é uma grande diretora, dirigiu o Hamlet ao Morte, que é um espetáculo que está em cartaz também, que é brilhante. Vale a pena conferir. E conferir, claro, paparazzi ou crônica de um amanhecer abortado. Pô, bom demais. Obrigado, tá, Léo? Tá bom. Obrigado a você, Léo. Sucesso cada vez mais. Tá bom, filha? Valeu, obrigado aí. Valeu, gente. Pelo carinho. Tchau. Valeu, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.